Olá pessoal, eu sou o Claudio da Mecânica 4 Rodas, aqui no centro de São Bernardo do Campo, né? Muita gente já conhece aí, o pessoal de oficina conhece a gente, que a gente mexe há mais de 30 anos aí com direção hidráulica e câmbio automático. E agora eu tô aqui, hoje eu tô aqui com o pessoal da Autoplast, pra falar não a respeito de carro, nem de automóveis, mas pra falar a respeito de elevador. Um problema que eu acho que tem muita oficina, muito mecânico que tem esse problema em comum com a gente aí. O meu elevador, ele tem o fuso, né? Como todos, e a porca de bronze. E a gente tava tendo um problema aqui de comer muito rápido a porca do elevador, ela dá um desgaste muito rápido, né? Não dura nem um ano, aí já tem que trocar a porca. E a gente tava usando a graxa comum pra rolamento aí, que a gente compra em autopeça, que o fabricante do elevador mesmo recomendou. Mas não tá funcionando. Aí conversando com o Arnaldo, né? Da Autoplast, proprietário da Autoplast, aí ele me falou da graxa, que inclusive eu já utilizava essa graxa pra cremalheiras aí, pinhão e cremalheira das caixas de direção hidráulica. E inclusive resolveu o problema de desgaste prematuro dos dentes da cremalheira. Então ele recomendou o uso dessa graxa aqui pro fuso do elevador. E falou que vai resolver o problema, né? Porque cada vez que estraga essa porca aqui, meu, é um sufoco. O elevador fica aí um mês ou dois parado até chegar a porca nova, até o cara vir trocar. Dá uma despesa de no mínimo mil reais cada vez que tem que trocar uma porca. Então isso é um problema aí pra gente. Não dá pra ficar parando um elevador, um box de trabalho, por causa de desgaste da porca, né? Do elevador. Então a gente tá aqui com o pessoal da Autoplast e a gente vai fazer um teste, né? Vai fazer uma limpeza no fuso, com spray especial que eles têm pra limpeza. E vai aplicar essa graxa, aquela mesma graxa que a gente mostrou num outro vídeo. Um vídeo que a gente fez um tempo atrás aí a respeito de desgaste prematuro de dentes da cremalheira da caixa de direção hidráulica, né? Então o Arnaldo garantiu que essa graxa que ela tem na composição dela um aditivo de teflon, né? E diz que vai resolver o problema. Então a gente tá hoje aqui pra fazer esse vídeo e falar sobre isso, tá bom? Então pessoal, agora a gente vai dar início ao procedimento de limpeza do fuso, né? E aplicação do produto da graxa, tá? A limpeza a gente faz com esse produto aqui, o AutoClean Spray. Então vamos aplicar aqui, ó. Vê que ele... Olha, ele limpa bem, hein? Pronto. Já deu uma meia volta no fuso aí. Agora a gente vai passar só um paninho pra tirar o excesso. Vamos bater um ar. A gente aplicou um pouquinho do Spray AutoClean e aplicou o ar comprimido. Olha como ficou limpo, cara. Ó. O produto facilita bem a limpeza, hein? Então pessoal, é muito importante fazer uma boa limpeza, né? Porque se ficar resíduo da graxa velha e resíduo de partícula sólida do desgaste dos metais, não vai adiantar nada colocar a graxa boa aí, a graxa especial, com sujeira da outra graxa ou resíduo de material sólido aí que tá na graxa velha. Não adianta. Então a limpeza tem que ser muito bem feita. Tem que ficar assim, ó. O fuso limpinho do jeito daqui. E a limpeza facilita bem. Aquele AutoClean, ele realmente, ele... Você aplicou, bateu o ar, ele já limpa legal. A graxa é essa daqui, né? Uma amostra grátis da AutoPlace. Na verdade ele vem de embalagem de um quilo, três quilos, né? Mas ele me deu essa amostra grátis pra gente fazer esse vídeo aqui. Então vamos aplicar. Ó. Você vê que a composição dessa graxa é totalmente diferente da composição de uma graxa comum aí pra rolamentos. Ela tem já um aditivo nela que você vê que ela vira um visgo. Ela vira um visgo. Ela gruda mesmo no fuso. Isso é muito importante. Por quê? Quando a gente aperta o levador pra subir ou descer, esse fuso gira numa determinada rotação que a graxa comum, a graxa de rolamento, começa a espirrar pra todo lado. E fica pouca coisa da graxa, do total de graxa que você aplica no fuso. Uma boa parte você perde, né? Uns 50% aí você perde. Porque espirra. Vai jogando pra fora. Quando o fuso gira. E essa graxa não. Esse aditivo que tem nela é próprio pra isso, ó. É pra ficar grudado realmente no metal. E mesmo que ele gire em alta rotação, a graxa não espirra pra longe. Então a gente aplica aqui, ó. Uma camada aí considerável. Até embaixo. Então, pessoal. Já terminei de aplicar esse lado aqui, ó. Agora a gente vai virar meia volta manualmente no fuso do elevador. Agora, então, com a graxa comum, na hora que a gente liga o elevador, você acaba de aplicar a graxa. Você liga o elevador, 50% da graxa espirra pra fora. Aqui, eu vou dar mais uma ajeitada aqui na graxa, com a mão mesmo. Pra ela ficar bem dentro aqui do fuso. E aqui a gente vai agora ligar o elevador. Vamos ver a reação. Tá vendo, ó. A graxa não espirra. Ela se mantém aqui, ó. Toda a graxa que foi aplicada, ela se mantém aqui. Por conta desse aditivo especial que dá uma liga igual um visgo na graxa. E assim, o elevador vai subindo. Tá aí. E a gente... E a graxa, a lubrificação se mantém. E o Arnaldo, então, garantiu pra gente que o desgaste aqui da porca vai diminuir consideravelmente. Provavelmente, se esse elevador eu vou ficar com ele uns 4, 5 anos, no mínimo, sem ter que trocar essa porca. Então, esse é o recado que a gente queria dar aí pra vocês, mecânicos aí. Se tiver desses elevadores ainda que não tem aquela lubrificação automática por óleo embaixo, que é lubrificação por graxa, é usar essa graxa. Que essa graxa é bem melhor. Ela vai prolongar a vida útil da porca do seu elevador e do fuso aí por muito tempo. Valeu. Obrigado.